Cantadas Crônicas Molotov de álcool gel no negacionista Máscara de fogo no fascista Vacina de empatia para quem precisa Avisa, anvisa Quem tem dinheiros toca, compra tudo e vai pra toca Fecha a porta e não se importa até cansar de esperar Não deu nem cinco minutos e foi correndo pro bar Mas a hora era imprópria pela lei do lockdown Foi mal, lembrou da festa clandestina Misturou cerveja, gin, com aperol e cloroquina Limão na caipirinha, de Ivermectina Depois do pró-seco, tosse, seca, gripezinha Mas se não fosse um morrito, não teria morrido Isso quem falou foi um amigo dos bão Parceiro do Levão, morava com os avós Pena que nenhum deles agora está entre nós Boa noite, o Bonner avisou Você não quis ouvir, atilatuitou Você não quis ouvir, o Drauzio reforçou Você não quis ouvir, cagou pra OMS e acabou na UTI Difícil acreditar que é verdade Quem não morre de covid morre de saudade O amor da sua vida é o seu algoz Propaganda boca a boca é mais eficaz O vírus é um amante que te leva para a cama de hospital O disfarce tá no ombro de um amigo leal Esse é o novo normal, parceiro Não tem aperto de mão, só aperto de dinheiro O vírus é um abraço apertado que te tira o ar Em uma janta faz perder o paladar A visita inocente de um parente no lar Nesse Natal o melhor presente é não estar Transmissão ao vivo, solta vivo Quem fez live, o inimigo é invisível Solidão agora é live Eu tô que tô com um toque Eu vou morar e não me toque Dizem que lá só cumprimentam com a mão do Spock Se tu não quer que te toque Faz vídeo pro teu TikTok Não quero dor de cotovelo, quero namastê Três beijinhos acho que não vai mais ter Hoje eu acordei de um pesadelo Sonhei que tava aglomerado Sem máscara o tempo inteiro Mas na moral, não sei porque tô preocupado A pandemia já acabou, sou mais um desavisado Fiquei em casa desde março feito um idiota Só saí para o mercado e ainda lavei as compras Eu tenho consciência do meu privilégio Foda quem tem filhos longe do colégio Sem acesso à internet tem que se virar Pra estudar, pra comer, comprar arroz Só se pôs, meu filho dorme o que passa Porque o auxílio não vem É dos brancos a prova do Enem Desempregado na caixa tem Pedir para o Paulo um adiantado nem O cidadão de bem vive muito mais preocupado Com o fantasma comunista no cercado Enquanto a roda viva da imprensa comunica Que o dólar subiu até a estratosfera Seguidor no TikTok é a estratosfera Devido a pandemia o linchamento em praça pública foi cancelado Mas o destino foi selado Dani sim, Meli não, Neto sim, PC não Biden sim, Trump não, Babu sim, Ivi não Jojo sim, Biel não, Bolo sim, Bruno não Mari sim, Gabi não, Papa sim, Mala não Manu sim, Melo não, L sim, ele não O que falta pra cair, ouve a população Duplo Twitter carpado, não é lugar do Santos Subiu no Trend Topics e acabou os prantos Letícia né, solidão né minha filha Sem rolé, se o pai tá on, cê vai na fé A oração segue o tripé SOS SUS, salve Jesus Se fosse vivo já tava na cruz Diz caso que elevador A patroa não cuidou o elevador Era quase da família, tá nas férias, me servia Havia muita gente em volta, mas não causou revolta Vida de preto pouco importa E se não fossem os protestos, cobria Com guarda-chuva e cê guia Toda vida importa, é mais um vilipêndio É como apagar fogo onde não tem incêndio E deixar nossa mata queimar Eu quero descobrir quem foi o impostor Que mexeu no reator e apagou o amapá O mundo é um mistério, reunião do ministério Parecia o quarto reche Bolsominion arrependido com cara de taxe Da lava jata ou de breche O poder é uma brecha E o Moro só quer entrar Não interessa o quão estreito é o lugar O ministério da saúde adverte O plano é ser antivacina Enquanto o demônio se diverte Linha de frente é uma chacina O tamanho do estrago subnotificado Foi no postinho, mas pra casa foi mandado pra morrer E esse tal de EAD Estado à distância Finge que não vê Como diria a Emicida Amar é o elo E tudo que nós tem é nós E o que eles tem, parceiro? Queiroz Bolsonaro diz aí O Brasil quer saber E os 89 mil na conta da Michelle Quem é advogado quer mais defender? Quem mandou matar Marielle? Notas e mais notas de repúdio Que não servem nem pra limpar o cor Do vice-líder do governo Só aceita notas de 200 Olho por olho Aplica mais ozônio Quem dera o mundo fosse que nem BBB Pretos e mulheres no poder Ainda vai ser Ainda vencer Confinado sim Mas com vitamina D Coreografia ao som de Dua Lipa Quem fez cagada limpa Casou com a Flor Delis? Se deu mal Harmonização Facinal Se a bala é comum O novo Não pode ser normal Meme do caixão Não pode ser normal Quase 200 mil mortos E contando Não pode ser normal Ficar de home office Não é pra todo mundo Nem lavar as mãos Por mais de 20 segundos Quem tem saneamento E banho quente Tá seguro Mas quer sair de casa E tomar drink de canudo Ficar de home office Não é pra todo mundo Nem lavar as mãos Por mais de 20 segundos Quem tem saneamento E banho quente Tá seguro Mas quer sair de casa E tomar drink de canudo Cantadas crônicas Letras icônicas A consciência É ciência Da composição Cantadas crônicas Letras irônicas Não é jornal Não leve a mão Mas tem opinião Não é por mais de 20 segundos Temps Isso é um lugar Obrigado.